Fala palmeirenses, vamos as principais notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Verdão. Fica comigo até o final do vídeo, pois no final tem uma dica especial pra você que não consegue durar nem 5 minutos com sua amada na hora do sapeca iaia, tenho certeza que vai te ajudar. Estilo de Miguel Merentiel traz debate, quente na torcida do Palmeiras. Tendo feito boa temporada na Argentina, o gringo chega trazendo expectativa de gols no ataque do Verdão. Depois de uma novela que parecia sem fim, o Palmeiras, enfim, anunciou o seu novo camisa 9, Miguel Merentiel, ex-defensa e justicia, que já assinou o contrato e foi confirmado de forma oficial pelas redes sociais. A equipe comandada por Abel Ferreira, além de Rafael Navarro, agora vai poder contar com outra peça no setor ofensivo. Porém, muitos torcedores do Verdão ficaram frustrados com esse acerto, já que o uruguaio é considerado desconhecido, diferentemente do que se era esperado, especialmente após verem rumores sobre Pedro, Luiz Soares, Cavani, Lucas Alario e etc. Por outro lado, outros estão satisfeitos com essa novidade e enviaram apoio ao gringo, de 26 anos. As características, no entanto, chamaram a atenção, em especial por não ser um centro-avante fixo, como era esperado. Conforme publicou o jornalista Guilherme Moreno, Labestia, como é chamado, passou a ser figura central do ataque dos argentinos após a ida de Brian Romero para o River Plate, ou seja, tem característica de sair da área, tem mobilidade. Com passagens pelo Valencia e Lorca FC da Espanha, também jogou pelo Godoy Cruz, da Argentina, além de Eutank Sisley e Penharol, do Uruguai. Até aqui, em toda sua carreira, foram 161 jogos disputados, com 44 gols marcados e 8 assistências, levantando a taça da Copa Sul-Americana e Recopa, em 2020 e 2021, respectivamente. E aí torcida Alviverde, o que vocês acharam dessa contratação? Será que o Labestia será um jogador à altura do 9 que os palestrinos estavam esperando? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Sobre a dica especial que falei no início do vídeo para te ajudar a durar mais com sua amada na hora do sapeca iaia, está no primeiro link abaixo na descrição do vídeo, basta clicar e ser feliz. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do verdão, também deixe o seu like para ajudar o nosso canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.